Vamos continuar depois nisso, em outro ponto, tá? Ó, tá proibido olhar lá pra fora, tá? Sim, senhor, só ali, né? É. Só ali. Ó, vamos lá. Eu já sou o cagão que tô com medo do canal cair. E eu tô com medo mesmo porque eu preciso que continuar com isso aqui, certo? Mas eu posso fazer um comentário de uma coisa que eu vi vários caras falando aqui que eu discordo? O negócio da caveira. Que falou que o cara é feminino. Isso, não. Ah, não é isso não? Que o Reichich Himmler, que foi o cara que botou a Tottenkopf, né? Que era o Reichich Himmler lá do SS. Ele tem, inclusive, texto e tem áudio dele fazendo uma explicação diferente da caveira, daquela que tinha os... Eu não sou caveira, eu sou deficiente, né? Eu nunca vou ser operador especial na empurra nenhuma. Eu não mato ninguém, não é isso? Eu sou o cara bunda mole, mas o cara que utilizou a caveira do símbolo que foi mais usado na história, que foi o negócio da SS, ele dá uma explicação diferente daquela que foi dada por vários entrevistados aqui. O Gudrun, né? Que é a filha do cara, do Himmler, ela preservou, tá tudo na internet, você acha até com facilidade em inglês. A caveira, ela já era usada desde Roma. Os russardos, né? Que o pessoal dizia que se o russardo chegou a 30 anos, ele não é um russardo de verdade. Ou seja, os caras estavam dispostos a morrer. Usavam caveiras há 300, há 400, há 500 anos atrás. A caveira já era o símbolo do pirata. A caveira, ela normalmente, eu discordo das explicações que foram dadas aqui, A caveira representa uma coisa diferente. A caveira representa a mesma coisa pro pirata, pro russardo, pro alemão da Primeira Guerra Mundial e pra SS. A caveira significa o pacto com a morte. Quando você anda armado, você tá renunciando a possibilidade de rendição, não é isso? Se o vagabundo lhe render com a funcional ou com a arma, ou você é policial ou você é de uma facção em língua dele, não é isso? Você renuncia a caveira, é o pacto com a morte, andar armado. Eu não recomendo, inclusive, a maioria dos policiais andarem armados. Se você não se sente preparado pra fazer um saque de revista, se você não gastou, não deu 3 mil tiros, se você não fez algumas simulações, tem os caras do TESP, são extraordinários, várias empresas aí que dão custo de segurança. Se você não tem consciência situacional, se você não sabe catar direito uma janela de oportunidade, rapaz, não ande armado. Isso é um pacto com a morte, não é isso? O Estado que entrega uma arma com 15 munições, dá condição ao servidor de saber atirar, de ter, pelo amor de Deus, né? Pessoal, quando você vai pra um... Qualquer pessoa que já foi pra um stand com policial e com atirador de verdade, sabe a diferença, né? Não apenas em procedimentos de segurança, mas também em resultado. E complemento isso aí, ele tá disposto a matar. E a morrer. Porque também não adianta você ser boteado. Todo mundo da Wehrmacht, todo mundo do Exército Alemão tava disposto a matar, porra. Toda polícia tá disposta a matar. Só que quando o cara é caveira, ele tá disposto a matar e a renunciar à possibilidade de se render, não é isso? Ele vai lá pra vencer ou morrer, não é isso? Isso. Ou não? Acabou, não tem negócio de se render. O cara da SS se rendia? Ele sabia que ele ia ser considerado com um criminoso e os caras iam cortar ele sem conversa, não é isso ou não? Sim. O russardo não se rendia. Normalmente o pirata se rendia. Aconteceu o que com o pirata que se rendesse? Ia morrer, não é isso? Acabou, não é isso? É o polícia hoje. É isso. A caveira, há mil anos, desde a Roma Antiga, era o pacto com a morte. Era a renúncia à redição, não é isso? Tem um filme, já assistiu Gataca, Experiência Genética? Tem, inclusive, tem um duelo de natação dos caras. Tem um duelo, inclusive descreve isso claramente, tem um duelo de natação dos caras. Os caras combinam de nadar até o horizonte e quem arregasse primeiro perdia. Só que tinha um irmão que era superior geneticamente e o inferior geneticamente vence. O superior geneticamente mais novo e tal. Diz, como é que você me venceu? Que porra é essa, né? Eu sou engenharia genética e tal, você é inferior a mim. Aí o cara fala assim, eu nunca salvei pra volta, né? Se o cara não tiver... Tem isso, inclusive, né? Se você for acuado e não tiver saída, você rende cinco a dez vezes mais, né? Sim. Os caras que vieram da Espanha, três mil caras, venceram uma civilização de milhões de pessoas, né? Ele não tinha opção. Pois era, vencer ou morrer, queimar as nauna, né? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Esse assunto aí é... Não vou mais olhar pra lá, eu prometo. É, porra. Eu tô nervoso, cara. Tô nervoso, cara. Tá contigo aqui. Vou só olhar pra você e pra câmera, né? Não, meu irmão. Me dê minha palavra de honra. Porque assim, diga. Isso, gostei. Palavra de honra. Agora vai funcionar. Agora... Meu irmão, mas não é só isso. Eu tô preocupado com o canal cair. Aí, quando você fala alguma coisa... Mas o que eu falei aqui que podia dar canal cair? Rimler? É... As mulheres. Que mulheres, rapaz? Isso eu digo sempre aí. A Bíblia? Eu tô falando de Jesus. Que Jesus disse que tá no Gênesis. O cara vai derrubar, que porra é essa? Mas posso falar uma coisa? Sim. Tu foi pro outro caminho... E eu tava doido pra que você voltasse e falasse. Sabe por quê? Porque é Renato. É Renato 388. Eu quero que você fale. Artigo... Limpe cai em concurso de gari, de lixeiro, não é isso? Isso. Limpe. Legalidade, impessoalidade, como é moralidade. Moralidade, publicidade. Qualquer concurso cai essa porra, não é isso? Concordo. Quais são os princípios da administração pública? Não viola o limpe e a mulher tem um negócio diferente? A eficiência... Tem um monte de gente... Qual a finalidade do concurso público? É fazer caridade? Ou é obter os melhores servidores que sejam capazes de desenvolver a atividade ali? Não entendo o que eu tô dizendo. Tô falando de eficiência. A gente tá falando aqui de constitucional, não é isso ou não? Sim. Se a atividade, se o mínimo... Se a gente tá contratando um carregador de cimento, vai botar um meio saco de cimento pra mulher receber metade do salário? Se ela vai receber o salário igual, não tem que ser capaz de recargar um saco de cimento? Mas e se alguém falar pra você assim? Mas aí tem o M lá de moralidade. É moral? E não é moral você excluir a mulher? Não, não é. Você não tá excluindo mulher. Você tá excluindo as pessoas incapazes de fazer o taf. Porque tem mulher que o maior é mais forte que eu, não é isso? Tem mulher maior que você ou não tem? Não tem mulher mais forte que você ou não tem? Tem um monte. Tem mulher que... Honda House, você acha que ele dá pau em Honda House? Tá doido, tá doido. Eu sei, eu sei, eu sei. É isso. A lelinha do filme. Se pegar uma jogadora dessa de basquete que tem a noção de jiu-jitsu, de tudo, você acha que ele dá pau nela? Pelo amor de Deus, né? É. Meu irmão, vamos lá. Olha só. Eu quero que você fale... Já desobedeci, não foi? É. Já desobedeci, diga. Você, você... Já quebrei a palavra com você. Ó, se esse estado aqui fosse um estado rigoroso do chiclete lá... Chibatada. Na terceira é chibatada, tá? A primeira é advertência, a segunda é multa, a terceira é chibatada, né? E tu tá ligado que tu já tá no momento da chibatada, né? Não, e droga lá. Fração de grama já é pena de morte. Aí os caras não dão, bota o cara na cadeia e não executa o cara. Tipo assim, você foi condenado à morte, você não tem direito de viver. E deixa o cara anos lá pra ver se ele vai ser útil. Pior que a morte é a expectativa da morte. Não, deixa o cara lá anos pra ver se ele vai ser trocado por alguém e tal. Não sei se o cara vai ser útil, né? Mas ele sabe que vai morrer. Ele não tem direito à vida, ele já foi condenado, não é isso? É. Mesmo hora... O outro colocou aqui, Renato, tu é luz. Você é a luz dos libertários cristãos, valeu. Mostra o famoso 381 na cinta. Rapaz, eu trouxe a pistola que a polícia me deu, velho. A pistola que os caras me deram com 15 cartuchos. Ou você atira pra saber se a arma tá funcionando ou tem munição na hora que precisa, né? E aí, já testou? Rapaz, ainda não. Ou tá na sorte? Ainda não, ainda não. Eita porra. Rapaz, nunca usei. Será que eu vou sacar na hora e morrer com a arma na mão, hein? Vai não, hein? O quê? Vai não, vai não. Morrer... Rapaz, eu peguei vários locais. Inclusive, eu sou 381 por causa disso. Ih, por que ser 381? Peguei vários locais. Logo que eu entrei na polícia, eu testemunhei várias pessoas, inclusive que eu conhecia. Tanto da PRF, caras que eram atiradores mesmo, que morreram com a arma na mão. Morreram com pistola na mão. Ou porque teve acidente, ou porque tava com a trava. Várias coisas que aconteceram. Eu nunca tinha pego alguém que tinha morrido com revólver na mão, né? Aí, na hora que eu fui comprar uma arma, é porque eu entrei na polícia 17 anos atrás. Era um outro mundo, né? A gente fica falando de 5, 10 anos, só que as mudanças são exponenciais. Aí, naquela época, um revólver custava metade do preço de uma pistola. E o revólver grande custava, tipo, 5, 10% mais do que o revólver pequeno. E tinha aquela propaganda do 838 para caça de animais de pelo curto. Eu acho que é essa que eu preciso, né? Aquela que tinha um 6,5 polegada. E quando eu chegava em qualquer delegacia, qualquer lugar, todo mundo queria tirar foto, pegar o revólver e tal. Ninguém mais sabia meu nome, sabia que era 38, não é isso? Pois é, eu fiquei marcado pela arma, né? 38, não é isso? Pois é. Agora, como é que chama? O pessoal fica dizendo que quem compra arma grande é que tem um pênis pequeno. Mas também dizem que quem compra um carro grande é que tem um pênis pequeno. Aí, pra compensar, eu comprei o K97, que eu vendi por 3 mil reais e virou um milhão, não é isso? Porra, eu gosto de carro grande. Agora, tu me pegou, hein, cara? Mas arma pequena, não é isso? Que dá o porte o tempo inteiro, não é isso ou não? Você prefere andar com arma gigante ou compre uma arma pequena? Microcompacta, não é isso ou não? A minha é pequena. Mas pra que falar do pênis, né, cara? É, mas os caras ficam sacaninha, né, cara? Quero ter um revólver desse, não sei o que, deve ter um micropênis, não sei o que. É, porra, é pra baixar a moral do cara, né, mano? Outra coisa, quando a polícia deu arma, eu fui atrás de um kit roni, né, do KPOS. Sei. Na atividade policial no interior, na cidade, menos mal. Mas no interior, pra você impor a superioridade, você tem que ter os três apoios. A maioria das vezes que eu fui alvejado com viatura, o cara não tava perto de mim, ele tava em uma posição elevada e protegida, atirando de rifle, não é isso? É, com a pistola eu vou ganhar disso? Eu vou ganhar de um 22? Com a pistola eu não vou. Aí eu fui pesquisar quanto é que custava um kit roni no Brasil. Um kit roni original em Israel custa 300 dólares. Se eu for comprar na Europa, Portugal, isso vende sem controle numa loja qualquer, que é um país desarmamentista, é 400 dólares. Ah, agora a Taurus começou a vender os kit roni originais dele de 6 mil reais, não é isso? É mais caro do que arma, né? É isso. Um país desse, você acha que a tendência do futuro aí é as pessoas serem armadas ou desarmadas? Desarmadas. Pois é, vai ter mais ou menos polícia. Eles vão desarmar, inclusive, a polícia. Eles vão fazer aqui o que o movimento comunista fez em 100% dos países onde o comunismo soviético foi implantado. De 10 a 20% da população vai morrer ou fugir, e o resto das pessoas vão se conformar. É um processo que na psiquiatria é explicado por um processo chamado ponerologia política. É, os psicopatas tomando poder, não é isso? Alguém que quer o impossível só vai acreditar em mentirosos, não é isso? Alguém que quer o impossível só vai ouvir mentirosos. E quem é o pai da mentira? Diabo. É. Quem quer o impossível serve o diabo. Se você não aceitar a realidade das coisas, ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao pai, senão através de mim. Ninguém vai através dele quem? A verdade, a natureza das coisas. Se você não aceitar como o mundo é, você não aceitou a Deus. Deus criou esse mundo, não é isso? Se você não aceitar que homem é homem, mulher é mulher, criança é criança, você está negando a Deus, não é isso? É isso. É simples assim, não tem muita complicação. Você pode, tem camadas de teologia mais complexas e tal, que eu não compreendo. Eu não sou um expert nisso, mas a mensagem que eu consegui receber do meu mestre é muito clara, é muito simples. E a maioria das pessoas na humanidade, com muito menos instrução do que a gente, conseguiram compreender isso por séculos, não é isso ou não? É isso. Esse negócio de domínio de valores femininos, de ah, vão derrubar o canal, você está dizendo... Qualquer um, qualquer avô, qualquer avô, qualquer avó de nossos, qualquer pessoa de 50 anos atrás, ia achar óbvio o que eu estou dizendo, que se o teste para dar acesso ao concurso é a atribuição mínima do cargo, ela deveria ser igual para todo mundo, independente de idade, de qualquer coisa, não é isso ou não? Não é o mínimo para o cara exercer o cargo? Como é que a pessoa vai receber igual para fazer a mesma coisa e a prova é diferente, não é isso ou não? É isso. Hoje em dia isso é uma polêmica, porque nós vivemos hoje um domínio de valores femininos. Inclusive, não ter honra na Constituição e ter dignidade é uma prova disso. Filosoficamente, existe sociedade de dignidade e sociedade de honra. Só que quando os valores femininos chegam a certo ponto, a sociedade colapsa. Ela sempre aconteceu. Esparta caiu por falta de fecundidade, porque as mulheres podiam fazer o que quisessem e o marido não podia nem sequer reclamar com a mulher com três caras na cama. E o que acontece quando o cara não pode se reclamar? Em qualquer sociedade do mundo, tem dois direitos que são inversamente proporcionais. Participação e controle. Se você manda na família, você não precisa sair, não é isso? Você que manda, não é? Ou não? Você tem uma sociedade que você manda. Você precisa sair? Não. Pois é. Agora você tem uma sociedade que você não manda porra nenhuma. O direito mais importante é você cair fora na hora que você quiser, não é isso? Sim. Por exemplo, uma ação. Você não manda na administração, mas você vende a porra na hora que você quiser, não é isso ou não? Concordo. É isso. O Elon Musk, ele botou mais satélites no espaço do que existia em toda a história da humanidade, não é isso? O negócio do Starlink. Vai ter internet em todos os lugares do mundo dentro de poucos anos, não é? Já tem agora, não é? Vai ter mais ainda. O cara da Amazon, o cara do Google, já disseram que vão botar... O Elon Musk vai botar mais satélites do que ele já botou. E o cara da Amazon e do Google já estão dizendo que vão botar mais satélites do que o total... Do que o total do que o Elon Musk vai botar, não é isso? É isso. O número de satélites é exponencial. Com a cobertura dessa de internet, não vai precisar mais existir dinheiro físico. Dinheiro físico é liberdade. Os governos não conseguem mais arrecadar. Eles não conseguem mais se endividar. Tem um negócio que chama Curva de Laffer, que limita... Na hora que ele aumenta o percentual... Inclusive, já aconteceu isso no Brasil. Com o aumento de alguns percentuais de impostos, o cara arrecada menos. A arrecadação total vai ser menor no que vem do que esse ano. Com mais alíquota de imposto. Porque, tipo assim, se fosse 100% o imposto pra você manter isso aqui, você não ia nem fazer o programa, não é isso ou não? Pois é. Curva de Laffer, explica isso. A arrecadação vai cair. O que esses caras vão fazer pra combater a erosão tributária? Inclusive, essa é uma das explicações porque a polícia vai ganhar cada vez menos em concurso. A tendência é se fuder mesmo, não é isso? Servidor público, se você não for da caixa superior, pelo amor de Deus, né? Policial e juiz come na Venezuela, mas não é por causa do salário. É porque usa o cargo pra comer, não é isso? Pra produzir riqueza. É isso ou não? É mentira o que eu tô dizendo? Tem juiz lá ganhando 20 dólares por mês. Mas voltando, ganhando oficialmente, mas com certeza, enquanto ele tiver poder de produzir sentença, ele come, não é isso? Sim. É isso. O acesso à internet, a capacidade do Estado de retirar a informação da gente, ela só vai aumentar. Esse é o principal problema do século XX, inclusive descrito no professor Olavo, no principal livro dele, o Jardim das Aflições, quem não leu, eu recomendo altamente, que é o aumento exponencial do Estado. O Estado vai tentar, é inevitável, ele não tem escolha, destruir a economia negra e cinza. Como é que ele faz isso? Acabando com o dinheiro físico e forçando todo mundo usar o Pix, que vai ser muito mais fácil, mais barato e tal. Como o Uber, olha, usa aqui de graça, aí depois que você entrou no cercadinho, ele fecha a porta. Exatamente, vai ser a Drex. Inclusive, o Bolsonaro avançou isso mais do que qualquer outro governante. É isso que eu ia te falar, o Pix veio... Porra, pior do que o Pix, pra você ter cac, antes, antigamente, você preencheu um formulário, acabou. Com o Bolsonaro, você tinha que botar a sua cara lá, você tinha que botar a digital, escravo gold, autorizar que uma cacetada de órgão público tivesse acesso a todas as informações. Biometria, bicho, biometria pra ter acesso a... Como é que chama? Ele tem a minha digital, minha cara, pra ter acesso a serviço público, nunca tinha acontecido antes de Bolsonaro. Totalitarismo absurdo, né? E o cara ainda disse que reduziu o Estado, pelo amor de Deus, maior carga tributária da história, né? Tem um consignado. Inclusive, eu pago 1,39%. Se alguém quiser me emprestar dinheiro abaixo disso, eu até boto colateral, a gente conversa. Eu tenho saldo negativo em real. Eu acho que o real vai se valorizar num ritmo muito maior do que esse. Se alguém quiser dar uma olhada lá, olha aí, como é, Bitcoin real, o gráfico, se eu perdi dinheiro, eu ganhei esse ano. Fiz meu consignado em janeiro. Tu fez o consignado e botei em Bitcoin? Foi. Porra, mano. E aí, tu tá com saldo negativo, tá devendo? Tô devendo. E aí, o governo quiser te pegar teu dinheiro, como é que ele faz? Eu não sei. Ele vai ter um grande problema, não é isso? Ele vai ter que me torturar até a morte e ver se eu faço a bocadura. Se eu fizer a bocadura, meu irmão, ele só vai tomar minha roupa, não é isso ou não? Então, mas aí ele vai pegar teu carro. Não tenho carro. Não tenho casa. Eu não tenho carro. Eu não tenho carro. Eu vendi meu carro em 2015. Eu não tenho casa. E o que tu fez com o dinheiro do carro? Pra Bitcoin. Foi 3.500 conto que virou 1 milhão, não é isso? Agora caiu, tá 600 conto, não é isso? Eu recomendo as pessoas faz a mesma coisa. Tirar o país do seu dinheiro. E a casa? Tire o país do seu dinheiro. Eu nunca tive casa, eu nunca tive imóveis. O seu imóvel não é seu? O cara chega aí, dá uma canetada e triplica a porra do imposto. Ou a mulher diz que... Agora não tem uma proposta de lei dos bolsonaristas, de todos os bens do cara ser agressor de mulher? Tem isso ou não tem? Moro, Mourão, esses caras tudo não apoiaram essa desgraça? Eu vou ter casa pra mulher dizer que eu gritei com ela e perdi a casa? Hein? Hein? Que porra é essa? Um juiz qualquer, uma mulher bilionária, a dona das pernambucanas, perdeu bilhão porque disseram que a filha da empregada era a filha afetiva dela, o cara ficou com 100% do patrimônio da mulher, eu que não sou ninguém vou conseguir vencer essa justiça feminista? É melhor eu sair do jogo, não é isso? Eu vou disputar o jogo, o que não tem como ganhar? É sair do jogo, não é isso ou não? Sim. Inclusive tem um movimento aí, mig tal, né? Que os caras deixando de ter mulher, os caras desistindo de ter relacionamento com mulher por causa disso, né? Eu não vou desistir de ter relacionamento com mulher. Eu quero ter relacionamento com mulher, eu quero ter filho, eu quero tudo isso. Agora eu não vou ser otário também, não é isso ou não? Hein? Mas o polícia é garanhão, porra. Ele tem um monte de mulher, ele é malandro. Pois é, mas se ele tiver imóvel e botar a mulher dentro, ele perdeu, não é isso? É. E aí se a mulher dele já tivesse filho? Se a mulher com filho de 2, 3 anos, acusar o cara de ser pedófilo, dizer que ele tá mamando, botou o guri pra mamar. Como é que prova que não? E você, se uma irmã sua chegar pra você chorando na casa do seu pai e da sua mãe, sua mãe chegar pra você, seja homem, faça alguma coisa, ele botou o seu sobrinho pra mamar. Rapaz, você não quer saber de conversa mesmo, você não quer saber de... Pois é. E pra tua, a justiça é o câncer. Pois é, pois é. Exatamente, a mulher tá de boa, vai dizer, não, rapaz. Tipo, cara. Pois é. Rapaz, Bolsonaro apoiou lei Mariana Ferra, não é isso? Ela apoiou lei com o nome da falsa acusadora de estupro, não é isso? Não apoiou ou não apoiou? Sim. Diversas normas de defesa de falsa acusação de estupro, não é? Por isso você falou que o Bolsonaro foi o governo mais rosa. Mais cor de rosa. A pombagira lá afirma que foram 81 leis feministas, não é? Isso é mentira, foram 81 normas feministas, não é isso? A bolsa vagabondagem de Bolsonaro. A pombagira lá que o quê? Não tem entidade que chama pombagira, não é isso? Como é que chama? Como é... A bolsa vagabondagem de Bolsonaro. Que Bolsonaro pagou pra 50 milhões de pessoas. Auxílio Brasil. É isso. A mãe solteira ganhava mais, se ela botasse o cara pra fora de casa, ela ganhava mais, não é isso? Bolsonaro subsidiou com o dinheiro público a separação de famílias, a destruição de famílias, não é isso? Ele disse que foi lá defender a família, ele deu dinheiro pra mulher botar o cara pra fora. A mulher que botava o cara pra fora de casa recebia 50% mais, não é isso ou não? É verdade isso ou é mentira? Verdade. Pois é. Isso é direita, defensor da família? Pelo amor de Deus, não é? Primeiro que não vai ter mais eleição, não é isso? As eleições vão ser como a última, não é isso ou não? Se alguém acha que agora um STF com Flávio Dino, Bolsonaro vai mudar alguma coisa, não vai mudar nada, não é isso ou não? Quem tem que mudar a sua vida é você. A salvação é individual. Só você pode salvar a sua vida. Concurso público é porreta, é vibração, é experiência demais, mas não vai resolver a sua vida, bicho. Se você for honesto, se você for desonesto, pode até resolver, não é isso ou não? Agora aí você tem que fazer concurso de magistratura, ministério público, não é isso? Área fiscal. Essa área que vagabundo tem mais oportunidade de ganhar dinheiro, não é isso ou não? Polícia, meu irmão, é pepino. É pra você perder a sua saúde, vibração e tal, mas não vai resolver a sua vida. Se você quer resolver a sua vida como polícia, você é vibração e tal, vá pra outro país. Se pique daqui, aprenda a falar inglês, espanhol. Se você for um cara mais vibração ainda, se você quer guerra, se você quer miserável, comando, soldado completo, legião. Que inclusive tem um rapaz que tem entrevista, rapaz campeão com o cara da legião aqui, com o nome do brother. Aquela entrevista foi monstra, viu? Rapaz, é, legião é ser de estrangeiro, vá lá. A bolsa da legião é mais do que o salário da maioria dos prazos aqui, pelo menos aqui na Bahia, né? É, mas o cara tem laço aqui, ele quer mudar o país, ele quer mudar o Brasil, como é que faz? Não faz, né? Novamente, quem quer o impossível? Serve a quem? É mais fácil ser o macaco que quer mudar de árvore, é mudar a árvore de lugar. É. O certo é a gente querer que o mundo se adapte a gente ou a gente tem que se adaptar ao mundo? Não, irmão, eu... A gente tem que se adaptar ao mundo ou eu quero que todo mundo mude pra satisfazer a gente? Não, a gente tem que entender o mundo e se ajustar e proteger. E tem que se ajustar e proteger, não é isso ou não? E se proteger, é. Você vai mudar o mundo? Geralmente esses caras que querem mudar o mundo não fazem nem a cama, não é isso? O nome do Jordan Peterson lá, né? O cara quer mudar o mundo, mas ele não acorda cedo e não faz porra nenhuma, não é isso ou não? Hein? Esses adolescentes que querem mudar o mundo geralmente não mudam porra nenhuma na vida dele, o cara não admite nem a própria casa, não é isso? Hein? É. Resolva a sua porra primeiro. Você resolve a sua... A guerra, a gente vive uma guerra total, uma guerra de extermínio. Eles querem que sua filha seja uma borteira, uma vadia, se acabar com a moral de sua família, castrar seu filho, fazer seu filho ser um imasculado, a alimentação, a educação formal, ela é feita pra castrar e acabar moralmente, fisicamente, financeiramente com sua família. Você pode aceitar isso ou você pode se opor. Como é que você se opõe a isso? Você saindo do sistema, você fazendo um homeschooling, se dedicando tempo à sua família, você tendo uma família numerosa, sólida, você tendo um bom networking de pessoas que você acha que tem valor e você se armando. Não é só comprar uma arma física, é se armar também espiritualmente, é você estar pronto para combater as ameaças. E o Bitcoin é uma arma. A criptografia foi utilizada em todas as guerras na história da humanidade nos 5 mil anos. Tem o enigma, inclusive, da Enigma lá, do Alan Turing, não é isso? Se os nazistas concebessem um conceito de criptografia simétrica, eles não teriam perdido a batalha do Atlântico lá da Enigma, não é isso? Então, tipo assim, essa é uma arma. O Bitcoin é uma arma, a criptografia é uma arma. E se você não aprender a utilizar essa arma, você não vai conseguir sobreviver financeiramente no que está vindo aí, bicho. É difícil, mas não é a única arma. Tem que ter outras também, não é isso? Você não vai deixar de ter sua pistola, porque o Bitcoin não vai resolver quando alguém for atirar em você. A questão é que na hora que aparecer na televisão Glauber pedófilo, se você não tiver Bitcoin, você não vai conseguir o Skipper para sair daqui, não é isso ou não? Hein? Hein? Concordo. Irmão, isso aí que você falou, eu... Existem várias camadas de salvação. Tem a salvação física, salvação financeira, salvação espiritual. Uma coisa leva a outra. Por exemplo, você aceita Jesus, diz, olha, eu não vou mais cheirar cocaína, eu não vou mais dar a bunda, eu não vou mais ser promíscuo, não é isso? Vai melhorar a saúde do cara? Vai melhorar as finanças do cara? Ou não? Vai melhorar as finanças do cara parar de tirar cocaína? Vai. É isso. Uma salvação leva a outra, não é isso? Uma coisa ajuda a outra, não é isso ou não? Sim. É isso. Eu fui lá em Monark, a primeira coisa que eu falei para ele foi isso aí, olha, eu vim aqui para trazer sua... Como que ele perdeu o dinheiro e deu isso você passando por lá? Pois é, o cara não quis aceitar, não é isso ou não? A salvação é individual, você oferece, o cara aceita se quiser, não é isso ou não? Sim, tu falou para ele, claro. Ele disse, olha, eu vim aqui tentar salvar você fisicamente, precipique, não é isso? Financeiramente compre Bitcoin, espiritualmente aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador, não é isso? Ele aceitou uma parte e não aceitou a outra, pelo menos ele está vivo, podia estar na cadeia, podia ser Monark no lugar de Clezão, não é isso ou não? Não podia ou não? Você preferia estar no lugar de Monark agora ou... Qual foi a parte que ele aceitou? Se picar daqui para não ser preso, não é isso ou não? Hein? Sim. Pois é. Mas perdeu a grana. Perdeu uma parte da grana, Monark tinha 10, 50 vezes mais que aquilo, né? É, é porque falou que perdeu 300 mil, né? Pois é, aquilo era fluxo de caixa do cara de 60 a 90 dias, né? É.